Deixe a Jesus E andarás todo como a Lívia diz Oh Cristo, meu Cristo Vem me orar Oh Cristo, meu Cristo Vem em mim orar Oh vem então Canta contura A alegria do seu coração E de todos a Ele vem a salvação A Ele fez suas tristezas Desilusas dentro da cruz Tudo entregue hoje em nome de Jesus Oh Cristo, meu Cristo Vem em mim orar Oh Cristo, meu Cristo Vem em mim orar Oh Cristo, meu Cristo